nós propusemos fazer uma roda de conversa, né, porque tinha diferentes possibilidades, formatos, para esse tipo de sessão especial aqui, então, a nossa proposta foi essa, né, então, nós temos aqui uma equipe que eu vou apresentar, assim, muito rapidamente, né, e depois, até porque tem pessoas aqui que não são da nossa equipe de trabalho, e aí nós vamos passar para uma breve apresentação da pesquisa, né, e, particularmente, de mais, né, de um dos eixos da pesquisa, e depois, né, dessa apresentação, que a gente possa se escutar um pouco também, nós podemos abrir para algumas perguntas, né, embora a gente tenha delimitado um tempo, né, até por essa questão de que nós estamos há muitas horas na frente do computador, e as pessoas têm que dar aula, a Patrícia tem que dar aula, né, eu tenho uma outra reunião, que também está acontecendo nesse mesmo horário, mas, né, apesar disso, eu acho que vale a pena, essa é, então, uma roda de conversa, né, que nós chamamos de experiências etnográficas em rede sobre a pandemia entre idosos, vítimas e familiares de vítimas da COVID, é uma parte, né, do projeto maior, a COVID no Brasil, análise e respostas aos impactos sociais da pandemia em profissionais de saúde e população de isolamento, e esses, o eixo que ficou ao nosso encargo... Séris, seu microfone desligou. É, Séris. 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 Eu acho que ela também não está ouvindo. Séris? Ah, tá, desculpa, pessoal, desligou meu microfone. Obrigada por me avisar. Então, só para dizer que nós não estaríamos tratando tanto do tema dos profissionais de saúde, que é uma parte da pesquisa que não, que ficou com outras equipes, né, também pertencentes à rede. Queria destacar, já desde esse momento, que o coordenador geral desse projeto é o colega Jean Segata, e é para ele que eu vou passar a palavra logo depois que eu fizer uma apresentação muito rápida aqui, das pessoas que vão apresentar, em particular, hoje, né, que são o próprio Jean Segata, né, a professora Patrícia Schuch, a professora Monalisa Dias de Sequeira e a Juliara Borges Segata, que estão carregadas desse eixo, que a gente tem chamado de eixo idosos. Também nós convidamos o professor Arleida Amo para fazer, né, algum questionamento a partir da parte que ele tem se dedicado mais, da pesquisa, que é sobre artistas, né, e entregadores, né, de teleentrega. Eu vou, então, imediatamente passar a palavra para o Jean, né, para ele fazer uma apresentação geral, e todos nós já combinamos, né, que a gente vai ser breve nas nossas apresentações, então, o uso também de PowerPoint, como assim, essas coisas facilitam, né, ajudam a controlar um pouco o tempo que a gente tem para a gente poder também sobreviver ao dia, né, e ainda seguir para outras atividades que ainda estão arroladas nas nossas agendas, tá? Bem-vindos e bem-vindas a todos, todas, e também já, ao mesmo tempo, dou boas-vindas para as outras pessoas que são do projeto, que estão aqui, que têm trabalhado com, como fazendo entrevistas, né, as bolsistas que estão aqui, e demais participantes dessa mesa que vieram conhecer o projeto, tá? Jean, é contigo. Obrigado, Série. Boa noite. Tem som? Tem. Você está me ouvindo? Eu acho que é o Série, então, que não está conseguindo. Bom, Série, obrigado e boa noite. Boa noite a todos, todas, todos. Eu também vou usar as apresentações aqui, como o Série falou, eu vou já começar a partilhar, e, na verdade, é mais para controlar o tempo, mas também porque, realmente, o que eu vou apresentar também é... Como é que está aqui? Ah, eu tenho que ir aqui, né? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Agora eu não estou vendo ninguém, é isso mesmo, né? Isso. Então, eu quero dar boas-vindas a todos e todas que estão participando, e o que eu vou fazer, na verdade, é uma apresentação geral mesmo do que é a rede COVID-19 e humanidades, como a Série já falou, e, depois, a minha apresentação, nesse caso, não é pensada para falar dos resultados da pesquisa ou, necessariamente, do que cada um dos eixos tem produzido, né? Eu vou apresentar um pouco do que é o desenho dessa rede COVID-19 e humanidades, MCTI, como é que ela foi constituída, quais são os projetos que ela tem, digamos assim, levado em desenvolvimento, tá? Bom, assim, só para também descrever um pouco do que vocês estão podendo ver agora na tela, essa é a logo da rede COVID-19 e humanidades, né? Em preto com cinza, o que está escrito, o MCTI está destacado numa cor que vai do azul para o cereja, que é a mesma cor que é usado como a paleta de cores que a gente usa nos nossos materiais, né? No site e tudo mais. Depois vou apresentar algumas imagens. E é uma lupa, né? Mas são lupas grudadas umas nas outras formando um espectro de rede. Como a Série acabou de falar, nós somos uma equipe bastante grande, inclusive muitos e muitas das pesquisadoras e pesquisadores estão aqui, né? Nessa sala agora. E o espírito é justamente esse, né? Pesquisa não se faz sozinho, pesquisa se faz em rede sempre, às vezes mais explicitamente, às vezes nem tanto, mas é sempre uma atividade coletiva. E aqui é justamente para valorizar a ideia de que a gente decidiu somar forças realmente entre instituições, entre diferentes disciplinas, pensando em tratar antropologicamente do que a gente tem vivido com a pandemia de Covid-19. Então, eu vou passar os slides também para, de uma certa maneira, quem quiser acompanhar como leitura, são mais informações gerais sobre a rede, mas também para eu ficar dentro do tempo, viu? Bom, só para também descrever um pouco o que tem nos slides, todos eles têm o mesmo formato. Então, usa de novo essa paleta de cores que vai do cereja para o azul, numa barra embaixo, né? Uma barra azul. E nessa barra, então, tem as logomarcas, né? De quem são os executores. No caso, a rede, ela é executada aqui a partir da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O financiamento é do MCTI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio de uma das suas, dos seus órgãos, que é a FINEP, então, né? Que é uma empresa de pesquisa. E os parceiros, né? Destacadamente aqui a Fiocruz, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Unicamp, a UNB, a Unidave e o SRN. Então, essas são as imagens que aparecem nos slides. E o restante do texto, também vou fazer a leitura, porque, enfim, quem não pode me ouvir, pode ler. Quem não pode ler, pode me ouvir. Então, eu vou ficar mais ou menos com esse conteúdo, viu? Bom, então, a rede COVID-19 Humanidades MCTI tem sede aqui no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela mobiliza mais de uma centena de pesquisadoras e pesquisadores de diferentes áreas das ciências humanas, sociais e da saúde no Brasil e no exterior, sobre maneira antropologia. Mais precisamente, né? Se vocês querem conhecer uma dimensão da rede, são 121 integrantes. Temos 75 bolsistas do FINEP, né? Entre esses, tem 10 professores pesquisadores, 15 bolsistas de pós-doutorado, 6 de doutorado, 7 de mestrado e 37 em iniciação científica, além de duas bolsas técnicas. E fora isso, tem mais de 40 colaboradores, então, né? Que são... Ou que são voluntários, né? Ou que são bolsistas de outros fomentos, como o CNPq, a CAPTA, a Sapergius, o Wellcome Trust, além de seis consultores técnicos, né? Professores sêniors, obviamente, eu não vou listar todos aqui, mas muitos amplamente conhecidos por todos aqui, especialmente no campo da saúde e na antropologia. A Nízia Trindade, da Fiocruz, a professora Estadine Lendon, do INCT Brasil Plural, o professor Rubem Olivem, aqui da URGS, a professora Cláudia Fonseca, aqui também da URGS, e assim por diante. Bom, além do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, aqui da URGS, a Rede Covid-19 Humanidades MCTI, então, conta com a parceria da Fiocruz, mais de uma das suas unidades, né? Então, unidade de Minas Gerais, duas das unidades no Rio de Janeiro, na Bahia também. O Instituto Brasil Plural, que é sediado na URGS, mas também a UNB, a Unicamp, a UFRN, a UFSM, a Unidade e a Fundação Getúlio Vargas. Cobrindo, assim, então, três estados do Brasil. Entre eles, então, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Distrito Federal. Além disso, a Rede Covid-19 Humanidades mantém projetos, né? Em colaboração direta, projetos voltados particularmente à pandemia de Covid-19 ou a Atenas, que são diretamente relacionados a ela, né? Como pandemias, como antropocena e assim por diante. E, então, envolvendo outras instituições como a University College London e a Universidade de Oxford, ambos, né? Então, da Inglaterra. Os Ciências do México, a Universidade de San Martín na Argentina e a Universidade de Coimbra em Portugal. E, além disso, recentemente, a Rede também passou a coordenar os trabalhos do GT chamado a Covid-19 na América Latina e no Caribe, né? Que é da Associação Latino-Americana de Antropologia e que vai ter os seus trabalhos iniciados, inclusive, com a apresentação amanhã de tarde, né? Infelizmente, coincide com outras atividades da própria raça, mas amanhã tem uma apresentação desse GT com colegas, então, de toda a América Latina. Bom, na sequência, essa é a rede, né? A rede, ela foi constituída basicamente como um grupo de pesquisa que foi registrado no CNPq, no Diretório de Grupos, né? E é essa rede que desenvolve, então, o projeto chamado a Covid no Brasil, análise e respostas aos impactos sociais da pandemia entre profissionais de saúde e a população em isolamento que a série fazia menção logo no início. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar na sequência das apresentações, né? Sobre a maneira do eixo de população em isolamento. Então, ele é o principal projeto que tem desenvolvimento agora na rede de Covid-19 e trata-se especificamente de uma encomenda transversal, esse é o termo técnico que o MCTI usa, né? E essa encomenda integra um conjunto com outras encomendas, né? De ações que a rede vírus do MCTI que é financiada, né? E todas essas encomendas, na verdade, são financiadas pelo próprio MCTI, foram desenvolvidas desde março do ano passado, né? Para o enfrentamento da pandemia. E o projeto, então, como já disse, dividido em duas frentes de atuação, os profissionais de saúde, então, com o acompanhamento das rotinas em diferentes níveis de atenção, em diferentes especialidades, formações, né? Que vão desde, sei lá, de profissionais que trabalham no nível, né? Dos intensivistas, mas também os clínicos, as especialidades especialidades médicas e de outras formações, a enfermagem, a fisioterapia, a psicologia, mas também os agentes de saúde, os cuidadores e assim por diante. E o outro eixo, esse população em isolamento, era um eixo que era uma incógnita, até mesmo para a gente, né? Porque, bom, imaginava-se, pelo menos em março do ano passado, que haveria um robusto isolamento, um robusto de distanciamento social e a ideia era que se pudesse entender quais os impactos produzidos por esse isolamento, né? Mas não havia uma população especificada. Então, a gente precisou empregar também as próprias demandas, as próprias potencialidades que a gente tinha instalado entre os pesquisadores e pesquisadoras da rede. Então, a gente dividiu esse eixo em o trabalho com idosos, com artistas, com trabalhadores, esse chamado on-demand, mas que envolvem aplicativos, né? Uber, empregadores, e depois os trabalhadores de frigoríficos, né? Enfim, em termos metodológicos, só para dar uma ideia, é uma pesquisa qualitativa, ainda que ela tenha essa amplitude de cobrir 13 estados com mais de 120 pesquisadores e pesquisadoras, né? Justamente o diferencial do que a gente quis imprimir foi esse, né? A gente insistiu e a gente tem insistido em fazer uma pesquisa qualitativa que é desenvolvida, então, de uma maneira multicêntrica, multissituada, com diferentes estratégias que são adequadas às situações locais, ou seja, nós não temos, né, digamos assim, um instrumento único de coleta de dados para ser usado em todos esses 13 estados. Não, nós temos estratégias que são pensadas a partir de situações locais, a partir de competências locais, tanto das equipes de pesquisa quanto dos próprios contextos, né? Como eles demandam que se crie estratégias, né? E o trabalho é baseado sobremaneira, então, na etnografia, ainda que nós temos também, obviamente, a composição dela com outras ferramentas, né? Como observação participante, quanto possível, as entrevistas compreensivas, as coletas de narrativas, os surveys e uma preocupação longitudinal, né? A gente vem acompanhando, né? Claro, dentro da temporalidade que o projeto comporta, um projeto de 24 meses, né? A gente vem acompanhando a dinâmica mesmo, né? A evolução da pandemia. E todas essas técnicas foram adaptadas, então, para meios remotos, foi um dos compromissos que nós assumimos, que nós não íamos expor nem pesquisadores e nem pesquisados as situações que pudessem, obviamente, colocar em risco a saúde de todos e todas. Então, a pesquisa acontece por meio de WhatsApp, redes sociais, telefone, Zoom e assim por diante. Bom, também em processo de implantação, já está aprovado a segunda fase desse projeto, que é a COVID no Brasil, fase 2, análise de respostas e impactos sociais da pandemia. E aí, justamente o projeto dando conta ou buscando dar conta de dimensões que lá naquele primeiro momento não estavam pensados no primeiro projeto. Então, a gente vai trabalhar com imunização, com tratamento, com as práticas e ambientes de cuidado e de recuperação de afetados, ou seja, afetados pela COVID e afetados pela pandemia. Então, com um prazo de execução prevista até dezembro de 2023. Bom, segundo a Erica Charters e a Christian Heisman, as pandemias e as epidemias são vividas em ciclos de intensidade e temporalidade que excedem narrativas lineares de começo, pico e fim. Sim, por exemplo, não implica a cessão da circulação do agente patógeno e da redução da contaminação e morte por meio da imunização ou do tratamento. Então, diferentemente da esperança idealista de uma erradicação biológica terminar com o vírus, o fim da pandemia, na verdade, depende muito mais de uma contínua negociação política, ética e social do que as autores chamam de níveis aceitáveis que permitem a administração de uma vida social normal. Bom, o ponto-chave justamente desse segundo projeto é a análise e a resposta das disparidades e das injustiças sociais que estão implicadas nessa zona nebulosa, complexa e incerta que é frequentemente descrita como pós-pandemia. Então, a gente tem se perguntado quais os impactos sociais da imunização, por exemplo, contra a contaminação com o vírus e dos tratamentos de quem desenvolve a Covid-19 na decisão e na manutenção do que seriam níveis aceitáveis de doenças. Qual que é o papel dos ambientes e das práticas de cuidado, de recuperação e de reparação de traumas, sequelas, processos de lutamento, reestruturação familiar, educacional e profissional na decisão e na administração do que a gente poderia chamar de uma vida normal. Então, a gente tem se inquietado com isso e esse é o processo que a gente também vai iniciar agora a partir dos próximos meses. Enfim, o que a gente tem feito na rede Covid-19, em muitas das nossas intervenções, a gente tem, eu digo a gente porque nós mesmos, enquanto equipe, temos sempre ressaltado o que cabe nessa curta frase, que a pandemia é um evento múltiplo e desigual. Isso significa que os surtos que constituem uma pandemia têm intensidades, qualidades, formas de agravo, de prevalência que são muito particulares. E as formas de estabelecer alguns padrões, como, por exemplo, identificar o agente patógeno, compreender a dinâmica da infecção, mas as distinções socioeconômicas, culturais, políticas, ambientais, coletivas ou individuais, tensionam a homogeneidade do risco, da vulnerabilidade, da doença e do cuidado. É por isso, inclusive, que a gente adotou essa estratégia multicêntrica. Nós temos muitas pandemias no Brasil. E, acima de tudo, a gente tem insistido numa ideia de que a gente precisa superar a narrativa global baseada em indicadores biológicos, sabe? A narrativa que concentra a pandemia em cima do vírus. O vírus sozinho não faz pandemia, né? Tem sempre um emaranhado que é muito mais contingente, mais ou menos contingente, que estabelece as condições favoráveis para que um evento como esse ganhe forma, ganhe extensão e ganhe intensidade. Então, conhecer o agente patógeno é claro que é fundamental, mas super expor ele costuma desviar a atenção do que são os agravantes locais que são constituídos de profundas estruturas de desigualdade, de injustiça social. E as pesquisas que nós temos coordenado, então, dão proeminência justamente aos conhecimentos e experiências que vão para além do vírus. Aquelas experiências culturalmente localizadas, incluindo a tradição, religiosidade, etnicidade, gênero, idade, relações de trabalho ou distinções socioeconômicas. O nosso ponto é que se a pandemia não é um evento homogêneo, a gente também não pode dar respostas homogêneas para ele. Bom, a gente tem produzido bastante coisa, afinal de contas, é uma grande equipe também, é uma equipe que tem trabalhado intensivamente nesse projeto. E os resultados parciais dessas pesquisas já têm sido constantemente divulgadas, claro, nas suas publicações originais, nos periódicos, nacionais, internacionais, capítulos de livro e assim por diante. Mas todas elas também estão reunidas no site da Rede Covid Humanidades, www.urgs.br barra Rede Covid 19 Humanidades, podem ser todas acessadas abertamente. E esse foi um compromisso que a gente também assumiu enquanto rede. A gente não ia produzir uma pesquisa para só no final divulgar resultados prontos e consolidados. A gente entende que nós temos muitas pandemias nesse curso de um ano e meio e então informar constantemente, criar um site para que ele se tornasse não só um espaço de divulgação científica, mas um espaço de intervenção pública da antropologia. Um espaço onde a gente pudesse inclusive oferecer informação segura num momento de tanta desinformação. Aqui, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um print de algumas das nossas publicações, então elas circulam em vários tipos diferentes de periódicos, sejam periódicos da saúde, como periódicos da antropologia, livros organizados, notas técnicas e assim por diante. Todo esse material vocês encontram no site da rede, está condensado lá, mas é claro, está bem espalhado pelos próprios lugares da publicação. Isso aqui é o print da página inicial da rede Covid Humanidade, então, se vocês explorarem cada uma dessas abas, tem toda a equipe, tem os parceiros, tem, enfim, as publicações, tem uma organização aqui para tornar público e em diferentes linguagens a produção que a gente vem fazendo na rede. Jean, muito obrigada. vamos concluindo. Sim, na verdade, eu concluí, na verdade, eu concluí aqui, só estou tentando voltar aqui para a sala para a apresentação. Tá bom, obrigada. Tentei correr nos meus dez minutos, eu sei que eu passei, desculpa. Não, passou muito pouquinho. Monalisa, então, agora a palavra fica contigo. Tá. Boa noite a todas, todos, todes, obrigada, séries. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar compondo essa mesa, na sessão especial da quarta RAS, né, com os colegas da rede COVID-19 Humanidades MCTI. Eu não fiz um PowerPoint, mas fiz um texto bem curto para não me alongar muito também, e eu e Patrícia vamos falar sobre o eixo idosos, né, então eu faço parte da rede COVID-19 Humanidades com pós-doutoranda no PP-GAS URGS, e eu venho compartilhar um pouco com vocês, né, junto com a Patrícia, o trabalho nesse eixo que a gente tem chamado de eixo idosos, que integra o projeto, né, a COVID-19 no Brasil. Aí, para falar desse eixo, eu vou começar só citando, assim, apresentando a equipe, eu sei que a Patrícia vai falar um pouco mais sobre os trabalhos que cada uma está desenvolvendo, mas gostaria de mencionar, assim que a gente tem uma equipe, como já foi falado, assim, pelo Jean também, uma equipe bem interessante, grandinha, né, com 14 pessoas trabalhando nessa temática, então, as professoras Séris Víctor e Patrícia Schuch, pós-doutorandas que sou eu e Cauê Machado, as doutorandas Mariana Picolotto e Juliana, Juliara Bosch de Segata, as mestrandas Caroline Sarmento e Tassiane Jeschi e as alunas de graduação, né, bolsistas de iniciação científica, que são a Gabriela Fux, a Lauren Rodrigues, Luísa Barreto, Luísa Kramer, Pâmela Ribeiro e a Roberta Balenjo. Então, no eixo idoso, a gente tem trabalhado junto com pessoas consideradas idosas, né, que de acordo com a legislação brasileira são aquelas a partir dos 60 anos de idade, é importante mencionar que a categoria idoso ela é bem ampla, ela é heterogênea, ela não necessariamente as pessoas vão se identificar com ela, vão se, né, se autodenominar, vão se dizer, né, se autodenominar idosos, mas ela é uma categoria chave na pesquisa porque ela nos possibilita pensar o critério etário nesse contexto da pandemia, como também o debate mais amplo sobre envelhecimento e as questões que tangenciam e também que se interseccionam com o tema. O nosso objetivo é lançar um olhar sobre o cotidiano das pessoas idosas nesse contexto da pandemia, pessoas consideradas ativas, que realizam, realizavam muitas atividades de modo também considerado autônomo e independente, e que após ser decretada a pandemia da COVID-19, elas passam a compor o chamado grupo de risco, que foi considerado o grupo-alvo de medidas restritivas, e, em seguida, a gente começa a observar desdobramentos que têm relação com comentários, piadas, memes, que, por sua vez, também começam a produzir estigmatização, ageísmo, e, como temos visto na pesquisa, passam a compor, de algum modo, as formas que elas veem, que as pessoas vão vendo a si mesmas e os outros, e também produzindo sentidos e modos de gestão das suas vidas e do cotidiano na pandemia. Então, assim, essas várias questões e vários interesses nesse eixo, a gente dividiu em três, em três tópicos, vamos dizer assim, que são as redes e modos de proteção e cuidado, percepção de risco, cuidado e proteção, e sentidos da pandemia. Então, assim, eles foram norteando, como a gente foi construindo as questões da pesquisa, os roteiros de entrevista, e tendo sempre em vista o cotidiano, o cuidado, os múltiplos sentidos da pandemia, nós construímos algumas questões que já foram começando a fazer parte dos roteiros de entrevista, que começou no ano passado, em meados do ano passado, 2020, mais ou menos ali em julho, agosto, e tem nos interessado perguntar como estão vivenciando esse momento, como as pessoas consideradas idosas percebem a pandemia, como tem se relacionado com seus familiares, com os cuidados de saúde, com a casa, com outras pessoas idosas, o que elas deixaram de fazer, o que elas passaram a fazer nesse período, várias questões de sociabilidade que estão envolvidas, como elas têm se informado, e aí também as temporalidades da pandemia e as infraestruturas, elas têm norteado as questões da pesquisa, tem sido algo bem importante que a gente tem levado em conta, e ao longo desse ano, pouco mais de um ano, as questões relacionadas à vacinação, o retorno ou não a algumas atividades, as mudanças que a própria duração da pandemia tem mobilizado. Então, assim, para falar brevemente sobre a metodologia, o Jean já colocou um pouco algumas coisas, a gente tem feito uma pesquisa qualitativa, esse acompanhamento longitudinal, contatos a partir de redes e pesquisas já existentes, e a gente tem feito entrevistas por telefone ou aplicativos, de mensagem com pessoas consideradas idosas em Santa Maria, em Porto Alegre, em Santa Catarina, em outras pessoas que vivem em cidades próximas também. A gente tem, começou a mapear grupos e realizar essas entrevistas, em média, três, quatro, até agora, com cada pessoa e cerca de 60 pessoas que compõem esse universo da pesquisa. A gente tem um banco de dados que vai sendo alimentado coletivamente e a gente tem mantido também contatos pelo WhatsApp com algumas dessas pessoas e pesquisa em material nas mídias digitais. A gente também, nessa construção, com o grupo, a gente foi, de pesquisadoras, pesquisadores, a gente faz reuniões periódicas, então, reuniões semanais, depois reuniões quinzenais, onde a gente discute essas temáticas, fala sobre a elaboração dos roteiros, discute as entrevistas, então, um aprendizado bem interessante esse trabalho coletivo. Queria pontuar duas coisas, antes de passar para a Patrícia, que são os desafios da pesquisa nesse contexto da pandemia e com pessoas idosas, a gente fazer construir uma pesquisa totalmente remota, entrevistas por telefone, uma série de questões de negociações éticas, de termos de consentimento, que são importantes também para serem discutidas nessa pesquisa, a gente tem feito isso, uso das tecnologias digitais, então, assim, tudo isso é um pouco para contar sobre a construção de uma metodologia que era nova para a maioria de nós e de realizar uma pesquisa sobre a pandemia, vivendo a pandemia. A gente compreende que essa pandemia, como bem falou o Jean, é múltipla e desigual, então, esse desafio de olhar para o cotidiano, para os contextos locais, para os marcadores sociais, para o que está em jogo para as pessoas na vida delas, foi e continua sendo e promovendo, diz, importante, promovendo discussões muito constantes nos nossos encontros do grupo. E aí, assim, todas as potencialidades de fazer uma pesquisa coletiva e colaborativa e também as diferentes, um ponto importante, que eu acho que a Patrícia vai falar mais agora, que são as diferentes temáticas que atravessam a questão do envelhecimento e as experiências cotidianas. Então, assim, questões de religião, mídia, sociabilidade, classe, raça, gênero, deficiência, políticas públicas, os tratamentos, a vacinação, a responsabilização do cuidado, os adoecimentos, morte, luto. Então, todos esses temas, eles vão atravessando essas experiências das pessoas, nesse contexto da pandemia, e também a questão mais ampla, que é o que nos interessa, do envelhecimento das pessoas idosas. Eu acho que é isso, agradeço, cumprimento todas as colegas que estão aqui também da rede, é um prazer a gente poder se encontrar nesse momento aqui. Obrigada. Patrícia? Eu vou compartilhar. Aqui, entrou? Entrou. Ah, tá. Bom, então, também eu gostaria de saudar, né, todas as pessoas que estão participando, os colegas também da rede. Eu vou falar, seguindo, então, a questão da Mona Lisa, falar um pouquinho desse nosso trabalho, o que a gente até agora fez, né, essa é uma fotinha da nossa equipe, tem mais outras pessoas aí colocadas também na foto, mas somos nós ali num seminário que tivemos, exatamente para estar discutindo esses interesses específicos que cada um tem dentro dessa temática, né. Aí está a nossa equipe, fundamentalmente, acho que vocês conseguem ler, mas a gente tem dentro dessa dimensão, né, das redes de proteção, a gestão do risco e as concepções sobre a pandemia, a gente tem intersecções, como a Mona Lisa falou, com relação à religião, Cauê trabalhando, né, com pais e mães de santo na região metropolitana de Porto Alegre, Mariana Picolotto trabalhando sobre pentecostalismo, a gente tem também trabalhos que se relacionam muito mais com redes de sociabilidade, como, por exemplo, Juliara, a Pâmela, a questão também da Lauren e da Roberta, né, e temos outros trabalhos mais relacionados com a própria questão, né, do envelhecimento, tecnologias digitais, da Ciane, a própria Mona Lisa, a questão da Luísa Barreto e outros mais relacionados à questão do cuidado, como, por exemplo, o da Gabriela, da Gabriela, né, o nosso trabalho mesmo, da Sérios, o meu trabalho, da Mona Lisa, então é uma equipe, né, como a gente já conversou, são 14 pessoas, e eu vou basicamente aqui, muito rapidamente, porque não vai dar para explorar, a gente combinou nessa questão dos 10 minutos, mas falar de quatro trabalhos que dois deles nós já realizamos, né, duas problematizações que estão expostas em dois textos, e das outras duas possibilidades que estão aí sendo gestadas aí de reflexões, né, um deles, o primeiro que a gente fez foi exatamente cuidado e controle na gestão da velhice em tempos de covid-19, saiu em duas publicações, e a gente, de alguma forma, nós costuramos o nosso interesse muito específico nessa relação de entender a pandemia e os seus efeitos entre os idosos através das práticas miúdas e cotidianas, né, então fizemos essa escolha analítica, nos inspirando muito no trabalho do João Bil, da Adriana Petrina, da Vena Daz, da Soraya Flecher, que tem trabalhado nessa direção, né, desse ponto de vista experiencial, vivencial da pandemia. Nós, quando tomamos conta desse tema, acabamos percebendo como é que os idosos estavam sendo considerados, né, na pandemia, e aí duas grandes questões nos surgiram, né, que a gente trabalhou através desse conceito de estilos de regulação moral, né, um discurso muito evidente nos memes, né, que são esses três exemplos que eu coloquei, nós colocamos aí, uns memes que salientavam uma associação muito forte dos idosos com a ideia de teimosia ou com modos de disciplinamento associados às crianças ou mesmo ao aprisionamento de animais. Então, havia uma espécie de infantilização e de animalização dos idosos, exatamente muito provocada, né, por uma noção de grupo de risco que foi associada a essa população no início da pandemia. De outro lado, havia também, né, uma série de outras políticas de regulação da conduta por parte de decretos e orientações municipais e estaduais voltados exclusivamente para a população de idosos, como horários de frequência a supermercados, horários de frequência aos ônibus, orientações de restrição ao próprio trabalho, né. Então, chamamos isso de estilos de regulação moral, né, e tentamos, de alguma forma, perceber o quanto é que esses estilos de regulação moral, que, de um lado, e um, através dessas políticas oficiais, e de outro lado, por conta mesmo dos memes, das piadas, dessa relação mais cotidiana, né, de familiares e de conhecidos, né, onde circulavam esses memes, essas piadinhas, eles acabavam, né, tendo um efeito muito forte e se contrapondo a toda uma política do envelhecimento ativo, né, que tinha sido, que vinha sendo e vem sendo, né, de alguma forma, que orientava essas políticas, as políticas para essa, para esse conjunto populacional, que trabalhava muito com a noção de independência e autonomia dos idosos, né. Então, nós acabamos trabalhando nessas direções muito inspiradas na questão das próprias políticas de cuidado, e a gente percebeu, então, o valor fundamental e a infraestrutura fundamental da casa nesse momento importante de isolamento social. Então, a gente trabalhou com essa ideia de políticas de cuidado sendo feitas em casa, sendo a casa se transformando numa infraestrutura super importante, né, de cuidado e de, inclusive, de controle mesmo na própria pandemia. então, achamos importante levar em conta esses vínculos relacionais, né, e, nesse texto, particularmente, trabalhamos com uma narrativa de uma mulher de 60 e poucos anos e as suas redes familiares, né. Bom, não vai dar para focar muito especificamente, né, mas a gente acabou percebendo, né, o quanto é que o envelhecimento e a gestão dos perigos associados à infecção pela COVID-19 podem ser compreendidos a partir dessa relação entre o sujeito, seus vínculos relacionais e as infraestruturas políticas de cuidado, mais por seu caráter, mais do que por seu caráter exclusivamente normativo associado à idade cronológica, né. Também chamamos atenção para essa eficácia das relações que se dão no âmbito doméstico e esse âmbito, então, acaba sendo deslocado, né, do local que ele é convencionalmente atribuído, que é o espaço privado, e pode, então, né, o espaço doméstico ser importante estratégia que as pessoas desenvolvem para lidar de uma forma prática com os desafios públicos provocados pela pandemia. Bom, a outra problematização está num dossiê sobre Vena Daz, vai sair num dossiê sobre Vena Daz, do trabalho da Vena Daz na revista de sociologia e antropologia e o título é Não Mudou Quase Nada, Ética Ordinária e Formas de Vida em Tempos Pandêmicos. Então, a gente saiu dessa pergunta, né, como evocar alguma inteligibilidade possível a uma sensação dispersa, embora um tanto quanto generalizada, entre as pessoas entrevistadas, já que a pandemia não mudou quase nada, né, e aí trabalhamos com a noção de cotidiano da Vena Daz, com a noção de ética ordinária e com a noção de formas de vida. Não vai dar tempo para aqui desenvolver, né, mas é nesse sentido de o quanto é que que é pertinente, né, essa noção de ética ordinária e como ela torna possível o desenvolvimento de relações que de alguma forma dão luz a um trabalho muito invisível de manutenção na vida, da vida ordinária, a repetição desse cotidiano, né, mesmo sobre o efeito de um evento tão extraordinário como a pandemia. Bom, temos aí um texto a ser feito ainda, né, que é exatamente a questão da vacinação, tentar entender, então, como as pessoas estão percebendo, então, as crenças, né, as esperanças relacionadas à vacinação, tentando entender também, né, nessa questão de como é que esses idosos foram colocados como um grupo de risco, e também tentando entender todo esse cenário político, epidemiológico do Brasil, marcado, né, pelo negacionismo e por um conjunto de estratégias duvidosas em relação à própria gestão da pandemia. E, nesse sentido, a gente vai pensar, então, né, essa questão de como é que a vacinação se colocou para esse grupo populacional. Temos ainda, também, o trabalho que a gente está a apresentar amanhã, na RAS, que é exatamente sobre memes, informações e desinformações idosos na pandemia da COVID-19, que tenta, então, investigar o processo de que a gente está chamando de uma espécie de banalização da pandemia a partir de três eixos de questões, um deles, essa importância da rotina e da criação de um novo cotidiano, a questão de uma espécie de desimportância dos números que acabam, de alguma forma, também se tornando muito banal, e o terceiro item é de que forma que essas pessoas estão se informando e como é que eles acabam avaliando o conteúdo das informações recebidas, menos pelo conteúdo das informações e mais pelas redes de relações que repassam esse tipo de informação. Bom, é isso, eu fiquei com 11 minutos, corri bastante, mas acho que talvez deu para ver exatamente o que eu estava querendo dizer. Deu para ver muito bem, Patrícia, obrigada. Eu até me confundi aqui na saída, nem consigo voltar mais para... Mas, enfim. Já voltou a tela normal. Tá bom. Eu vou passar para a corrida. Uma corrida. Se eu tivesse corrido cinco quilômetros. desculpa, gente. É o gênero do espaço do dia. E a Juliara, então, vai continuar nessa apresentação, por favor. Agora o desafio do tempo é comigo, então. Eu vou... Aqui é uma nova guia, é isso? Não sei se é uma nova guia. Para a apresentação, você coloca uma nova guia ou uma janela? Vocês conseguem ver? Sim, conseguimos. Sim, abriu. Então, tá. Bem, meu nome é Juliara, eu sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma das atividades que eu desempenho como pesquisadora voluntária da Rede COVID-19 Humanidades e NCTI é o acompanhamento da Avico, Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da COVID-19. Eu teria muito para falar sobre a Avico, mas como o tempo é curto, eu vou falar sobre o surgimento, sobre a atuação e sobre as histórias em movimento que surgiu dessa parceria entre a Rede COVID e a Avico. Era para ter ficado no primeiro slide, que era esse. E agora, então, o segundo. A Avico foi idealizada por Paola Falseta, que é assistente social, e pelo Gustavo Bernardes, que é advogado. Eles são vítimas diretas da pandemia. A Paola perdeu a mãe, que após procurar um atendimento para outro problema de saúde, acabou infectada pela COVID-19 dentro do hospital. Gustavo chegou a ser entubado depois de ficar internado por quase um mês, depois de ter sido infectado pelo vírus. Ambos se conheciam de outros movimentos sociais, ela do âmbito dos direitos humanos e ele do ativismo LGBT do contexto HIV AIDS. A Avico foi fundada em abril de 2021 na cidade de Porto Alegre. Segundo a presidente da associação, mais de 1.400 pessoas já fizeram o pedido para se associarem. O que eu trouxe aqui foi uma fala da Paola na entrevista ao jornal Sul 21 em abril de 2021, quando ela fala sobre o surgimento da Avico e ela disse nessa entrevista é inconcebível estar morrendo essa quantidade de gente e ninguém estar fazendo nada. Eu falei para ele me dá uma ajuda e diz o que a gente pode fazer, porque eu não sei para onde recorrer. Se a gente não fizer nada agora, não conseguir pressionar o Estado, os órgãos de controle, seja MP, Defensoria ou Tribunal de AIA, vai continuar morrendo milhares de pessoas por dia. Então, sobre a atuação da Avico, ela é uma entidade privada e sem fins lucrativos, que não conta com recursos públicos ou privados. É um coletivo da sociedade civil que oferece seus atendimentos através do trabalho voluntário. São assistentes sociais, psicólogas e psicólogos, advogadas, ativistas, comunicadores, militantes, pesquisadores. Muitas pessoas que acreditam na potência da mobilização social e no enfrentamento comunitário da pandemia. A Avico está organizada em grupos de trabalho temáticos, que são grupos de apoio a pessoas inlutadas, criança e adolescente, comunicação, previdência, trabalho e solidariedade, vacina e assistência, assessoria jurídica e privação de liberdade. Com um crescente número de pessoas de todo o Brasil interessadas em se associar, foi criado um comitê nacional com representantes em diversos estados que foram chamados de núcleos estaduais. As principais atuações da Avico são essas, conforme descritas no seu site. Promover debates e discussões sobre enfrentamento à pandemia e suas consequências físicas e emocionais. Promover e defender a saúde pública, o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUS. Promover e defender a política nacional de imunização. apoiar a pesquisa e desenvolvimento de ações de enfrentamento à Covid-19. Promover um apoio jurídico e psicossocial para as vítimas e familiares de vítimas da Covid-19 através de grupos de apoio. As principais demandas que chegam na Avico se referem às questões jurídicas e psicológicas. No âmbito jurídico, orientações relativas à Covid-19, como reparação, direitos trabalhistas, licenças, pensões, casos de sobreviventes acamados em situação de vulnerabilidade, dúvidas sobre certidões, seguros. Outra demanda, também bastante frequente, se refere à busca por apoio psicológico às pessoas inlutadas. Além de assessoria jurídica e apoio psicológico, a Avico atua junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário, buscando a criação de políticas públicas de atendimento específicas para os sobreviventes com sequelas da Covid. Bem como por políticas públicas de proteção social para os órfãos ou familiares que perderam seus provedores e estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica por causa da pandemia. O envolvimento da rede com a Avico se dá principalmente de duas formas. De um lado, eu, Jean, Séris, Patrícia, Monalisa, acompanhamos as atividades como parte do desenvolvimento da nossa pesquisa, sobretudo fazendo o trabalho de campo nas diferentes frentes de atuação da Avico, desde a sua constituição e agora mais diretamente no que se refere à fase 2 do projeto, que foi apresentado pelo Jean, sobre os ambientes e as práticas de cuidado das pessoas afetadas pela pandemia. E, por outro lado, enquanto atuação antropológica na comunidade. A rede Covid é também parceira da Avico, engajada em algumas de suas frentes de atuação. Um exemplo disso é o recente projeto Histórias em Movimento. No mês de maio de 2021, iniciaram-se os atendimentos aos grupos de apoio, que são formados por até oito participantes, sempre coordenados por duas duplas de profissionais. em oito encontros de uma hora e meia, que acontecem semanalmente de forma online. Também acontece semanalmente a reunião com todos os profissionais que acompanham esses grupos, e que são chamados de facilitadores. Uma das iniciativas que tivemos através do acompanhamento desse grupo de apoio foi a criação do espaço Histórias em Movimento. Esse espaço foi criado em parceria entre a rede Covid e a Avico. se encontra no site da rede e é acessado através do ícone publicações e também divulgado nas redes sociais da Avico, como eu mostro aqui para vocês. Aqui é no Instagram da rede. Eu quero agradecer a Cláudia Bueno pelos cards e por colocar o material no site. Aqui também nas redes da Avico, Twitter, Instagram, Facebook. Compartilhamos semanalmente textos curtos escritos pelos associados da Avico, pelos voluntários e também pelas pesquisadoras e pesquisadores que acompanham a associação. A proposta desse espaço coletivo é de compartilhar, através de um ponto de vista vivencial da pandemia, histórias de vidas que se foram e das que permanecem resistindo e se fortalecendo através do coletivo. Compartilhar biografias, sentimentos e não apenas números. Foi observado nos grupos de apoio a pessoas inlutadas que a escrita tem sido positiva no processo de lidar com o luto. Nada quer dizer, dada mais de 600 pessoas que procuram apoio psicológico na associação de quase 30 pessoas que se voluntariaram para atuar nesse GT, sentimos que o luto tem sido um sentimento experienciado e compartilhado coletivamente. Na Avico, ele está presente desde o seu surgimento. Na frase mais frequente nas reuniões de diretoria, vamos do luto a luta. Impossível não notar como luta se direciona para uma atuação política de solidariedade em conjunto. Aqui está um site, com as histórias que já foram publicadas. Aqui tem um primeiro texto do Jean apresentando o espaço. Tem um texto da Paola, que é presidente da associação. Tem um texto meu. Tem um texto da Pâmela, que é do GT Jurídico. Outro da Pâmela com a sua irmã. Um texto da Patrícia e um texto da Monalisa. Não vou conseguir falar de todos, mas indico a vocês entrar lá no site para ler. Eu trouxe aqui um trecho do texto da Monalisa, que fala sobre esse acompanhamento dos grupos de apoio. Eu vou ler esse trecho. ao longo das semanas, ninguém é mais percebido como estranho. Pelo contrário, a familiaridade e conexão construída no grupo impressiona a todos. Alguns podem ser vistos como mais fortes ou práticos para lidar com as novas demandas cotidianas, mas é notável o esforço de todos para sair de casa e resolver as burocracias que dizem respeito à morte. Tudo isso é contado a partir das novas palavras que passam a fazer parte da rotina. Inventário, pensão, partilha de bens. E com elas, outras palavras e significados que aos poucos vão sendo compreendidos e compartilhados. reconfigurações familiares começam a tomar forma. Nesse espaço e tempo do luto que vivemos juntos, conhecemos homens e mulheres a partir das palavras dos que ficam. Narrativas fortes sobre como eram pessoas apaziguadas, apaziguadoras, mediadoras, o pescoço da família e descrições tão detalhadas sobre o seu modo de viver que eles passaram verdadeiramente a existir para nós e é como se já os conhecêssemos há anos. E felizmente também conhecemos as que sobreviveram. Ouvimos suas histórias de amor e de suas dores, choramos e rimos a cada encontro. Ainda é difícil se confrontar com a realidade que as pessoas amadas morreram de falar delas sem elas, mas começamos a trilhar um caminho para contar, para fazer com que sigam vivas pelo direito à memória. Muito lindo, o texto da Mona Lisa. E trouxe também um trecho do texto da Paola, presidente da associação. Ela escreve sobre a mãe dela nesse texto. Dona Italira me deixou muitas heranças, mas nenhuma delas tem valor financeiro. Todas têm valores morais, de experiências e de afetos. Ainda que seus últimos dias de vida tenham sido intensos e tristes em decorrência de sua infecção pela Covid-19, para mim e para a nossa família, o legado que fica é que a união faz a dor menos insuportável. Fortaleci algumas lições que aprendi com ela no decorrer da nossa caminhada. Aprendi que toda a vida é única e importa muito. Que mesmo na dor, unidos em um coletivo, somos potência, somos solidariedade, somos choro compulsivo, somos empatia, somos sorrisos, somos conforto, resistência e luta. Mas aprendi também que nenhum dinheiro e poder nesse mundo valem mais do que a nossa dignidade e a existência. E é com esse legado que me conecto a ela nos dias de saudades e confirmo um propósito a seguir. Podemos ver como as histórias escritas, conectadas e compartilhadas entre os pesquisadores e associados da Avico, se movimentam através do tempo, o antes e o depois da pandemia e demonstram em seus relatos que essa experiência, por mais devastadora que seja, mostrou a força da luta dos movimentos sociais que trazem apoio e solidariedade, mas que também buscam por justiça, restauração e a construção de políticas públicas. E é isso que também fazem as histórias em movimento. Peço desculpas que eu fiquei um pouco nervosa a princípio com o tempo e também porque esse assunto, essa pesquisa mexe bastante comigo. Obrigada, Juliara. Nós vamos passar, então, agora para o professor Arley escutar um pouco, né, ver se ele tem alguma sugestão, dúvidas, para ele comentar também um pouco sobre a parte da pesquisa que ele está mais envolvido. Não te escuto, Arley. Agora, certamente, me escuta. Quanto tempo a gente tem e se a palavra pode ser devolvida para os colegas que me antecederam? Olha, Arley, nós temos, acho que, mais uns 15 minutos nesse grupo aqui, então, se tu, tu poderia devolver a palavra, mas eu acho que a professora, que a Patrícia vai ter que sair, né? Sim, eu vou sair 15 para as 8, mas o restante, eu acho que pode ficar, né? É, eu acho que dá para a gente ficar mais um pouco. A ideia é que tu tens 10 minutos também, como as outras pessoas, e depois a gente lança, né, de volta para quem quiser tomar a palavra e falar um pouco. Tá, o que eu pensei vou tentar ser bem sucinto e, então, sem fazer perguntas diretas, né, de volta, mas colocar, acho que algumas questões e tentar estabelecer um diálogo dentro do próprio projeto, né? Como o Jean colocou no início, né, ele tem uma diversidade bastante interessante e tem algumas questões teóricas, né, que eu acho que são próprias do nosso métier, das ciências sociais e, particularmente, da antropologia, com os dados empíricos, os trabalhos de campo, que conseguem mobilizar as diferentes narrativas, né, porque a pandemia é um evento de múltiplas escalas, né, e quando se fala em múltiplas escalas, não é uma escala só, uma escala métrica ou geográfica, né, mas essas produções discursivas, múltiplas, em cenários bastante diversificados. Então, eu acompanho, e dá para dizer que em alguns aspectos acompanhei, porque algumas etapas nós já encerramos, né, da pesquisa, mais diretamente relacionados aos entregadores e os artistas, né, e é interessante quando a gente confronta com esses outros públicos, né, como que aparecem as diversidades, as diferenças, né, então, no contraponto dos idosos, né, estão basicamente os jovens, e nós trabalhamos mais com o ciclo entregadores, né, mas não teria problema de incluir também os motos entregadores, né, porque também tem um perfil de, em termos de idade, de gênero e de classe social bastante parecido, então, do ponto de vista da percepção de risco, né, em relação a Covid, uma percepção, digamos assim, muito periférica, muito marginal, né, seja porque eles estão expostos a outras modalidades de riscos, que são mais caros e presentes no seu cotidiano, seja porque esse perfil, né, tende a mobilizar o risco de uma outra maneira, né, seguidamente contornando-o a partir de valores e identificações de gênero, de classe, e também etária. Então, é interessante, né, de como que, acho que no andar da pesquisa e na finalização, né, vão aparecer essas diferentes percepções, né, e narrativas, né, muito diversificadas em relação à questão do risco, né, então, são grupos que, outra, outra relação de confronto, de diferença, né, em relação aos grupos dos idosos, que foram como que, socialmente constrangidos, né, mais do que qualquer outro grupo a realizar o confinamento, né, havia uma pressão, né, por parte dos familiares, mas também por parte de autoridades estatais, isso quase que se tornou uma política pública, e uma exigência, né, que aparece até nos memes, aqui, no caso dos entregadores, houve um aumento da exposição, porque eles passaram a ser demandados, né, para fazer esse trabalho importante de mediação, que é, inclusive, para garantir não só os idosos, mas todos aqueles que estivessem, né, com restrições de deslocamento pudessem, né, ser atendidos, né, e, então, do ponto de vista da economia, uma importância extraordinária, não só porque eles próprios conseguiram se manter ativos, né, então houve, digamos assim, um aumento da demanda, e o aumento, esse é um dos setores que ocupa, não dá para dizer que emprega, né, que ocupa trabalhadores, assim, am passando, né, eles não fazem uma carreira de entregadores, mas é uma espécie de, como se diz, na gíria, um bico, né, mas esse bico teve uma demanda muito grande, e, digamos assim, viabilizou as restrições e pequenos comércios, né, que não foram, que conseguiram se manter, né, sempre que estão as portas, uma coisa importante, né, basicamente, a gente às vezes não se dá conta, né, mas houve muita restrição ao pequeno comércio e menos restrições ao grande comércio, praticamente supermercados continuaram abertos o tempo todo, né, e agora o pequeno comércio, o pequeno restaurante, pequena farmácia, esses sofreram, e outros serviços, né, sofreram muito com isso. E aí a outra categoria com a qual nós trabalhamos, que são os artistas, né, que são também, digamos, uma espécie de antípodos, né, eles foram, literalmente, uma das categorias que foi mais afetadas em termos de categorias profissionais, porque eles foram, as atividades foram restringidas, e, digamos assim, por uma dupla razão, uma delas, que são atividades que, via de regra, demandam a presença de público, né, são, os artistas produzem um bem simbólico, que, para que seja consumido, para que seja apreciado, precisa, em geral, da interlocução em loco do público, e isso gerava a aglomeração, então, tinha que ser restringido, mas, por outra, por outro lado, né, também é tido como uma atividade não importante, né, então, assim, nós tínhamos, digamos assim, suporte para reivindicação de comerciantes, nós tínhamos suporte político para reivindicação até de entidades religiosas, empreendimentos religiosos, vamos colocar assim, né, enquanto que os artistas, que são uma diversidade muito vasta, né, e artista, a gente não pode, quando fala em artista, imaginar o Caetano Veloso, o Chico Buarque, ou um artista sertanejo, né, eles são, digamos assim, fora, né, de um parâmetro estatístico, nós temos que imaginar o palhaço, o sujeito que faz cover no boteco, o professor de música, a professora de música, né, então, esse pessoal ficou completamente desassistido, né, de políticas públicas, as poucas que haviam, eram extremamente onerosas do ponto de vista da acessibilidade, e aí, né, falando da quase que ausência, né, de políticas públicas, né, eu estava prestando muita atenção nas falas de vocês, de como que é essa questão, né, que eu imagino que em algum momento também a gente vai produzir dados que possam ser comparados, né, com outras realidades nacionais, né, a importância do SUS, que é uma coisa que foi, digamos assim, ritualizada, né, performatizada, né, por muitas pessoas, né, se nós não tivéssemos o SUS, teria sido catastrófico, né, muito pior do que foi, mas também queria lembrar, em relação à questão dos idosos, particularmente, e se pudesse devolver a palavra, né, queria, então, saber talvez mais um pouco sobre isso, né, que é a questão das políticas de previdência pública, né, que eu acho que foram extremamente importantes, né, se elas aparecem, né, nas pesquisas de vocês, aí, a aposentadoria pública, né, na previdência pública, e também os benefícios de prestação continuada que ajudaram, eu imagino, né, a sustentar muitas famílias, né, não só de idosos, mas também de pessoas que convivem, né, com eles, né, então, são coisas que às vezes nos passam quase que batido, né, mas imagina um país com um índice de pobreza como o Brasil, né, se não houvessem essas políticas, né, de suporte, né, o que teria sido essa pandemia, né, dentro de um contexto em que o Estado falhou tão vergonhosamente no delineamento, né, do controle das pandemias, então, essa questão da importância, né, da previdência, e só para encerrar, né, eu acho que é isso, basicamente, né, então, se alguém de vocês quisesse manifestar, né, percepção de risco, né, uma coisa extremamente importante, e esse suporte da previdência, ainda que, eu acho que essa é uma discussão para se levar adiante, né, que tipo, que outros suportes, né, foram demandados, e, ou seriam importantes no caso da pandemia, especificamente para a população idosa. Para encerrar, né, eu me lembro que, eu estive na França naquele período que teve uma, eles consideraram como uma epidemia, um verão com temperaturas muito acima da média, e uma taxa de mortalidade muito alta, foi no início dos anos 2000, e ali se mostrou, né, como que o Estado era muito deficiente, né, veja que a França é um país onde tem relativamente bem assistido, em termos de políticas públicas, no acompanhamento dos idosos, porque muitos deles morreram sem que se soubesse, as pessoas ficavam sabendo a vizinhança, porque notavam a ausência e ou o mau odor, né, porque elas deixavam de circular. Então, a respeito, né, de outras políticas públicas, né, aqui foi falado um pouco de que vários contaram com o suporte da família, né, mas a gente tem que lembrar também que, bom, nem todos têm essas, essas prerrogativas, então, acho que são questões bastante interessantes para serem debatidas. Talvez também alguma das bolsias, eu ia dizer, alguma das outras participantes que não tiveram oportunidade de apresentar, a Tassiane, Carol, agora levantou a mão, pode seguir, Caroline. Posso ir? Bom, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, vendo as colegas apresentando, e eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, não sei se, não tinha feito nenhuma reflexão muito grande sobre isso, que o Arley comentou, mas fiquei pensando em alguns entrevistados, assim, a gente, como a Patrícia colocou ali na apresentação dela, né, do meu interesse pelas classes populares, e a gente tentou entrevistar algumas pessoas assim, né, encontramos algumas dificuldades, inclusive, de acesso, muito maiores do que eu imaginava e do que supus, mas tem uma senhora que a gente entrevistou, negra, que é responsável pelo cuidado com os netos, é dona de casa, cuida da irmã, que mora no mesmo pátio, na casa do lado, que também é idosa, e que é acamada, não tem uma perna, enfim, esse cuidado todo, e eu lembro quando eu perguntei, eu entrevistei ela e o esposo dela, que é aposentado, recebe um salário mínimo, e eu perguntei para os dois se teve algum impacto financeiro, né, e os dois disseram, ele riu, né, ele disse, não, é um salário mínimo, é só isso que eu tenho, é só isso que eu sempre tive, e é só isso que eu vou ter, não teve, né, nenhuma procura, assim, aí essa avaliação que eu vou fazer, bem Carol, bem pessoal, assim, do que eu vejo, das pessoas que eu conheço, muita falta de informação dos auxílios, dos serviços, do, por exemplo, o BPC, agora recentemente meu tio perdeu o que a gente achava que era uma aposentadoria, daí alguém foi com ele lá no CRAS, em Viamão, tentar descobrir, descobriu que era um BPC, a gente nem sabia o que ele tinha, assim, porque deu um erro, não sei o que, enfim, uma confusão. Enfim, assim, o que eu vejo também das minhas amigas, né, do bairro de onde eu venho, assim, é de muita dificuldade de acessar, quando se sabe que tem, que existe um serviço, um benefício, alguma coisa, um auxílio que poderia vir. E aí tem um outro caso também, que é a Mariana, não sei se a Mari quer falar, que foi entrevistado por ela, né, de que era aposentado, não conseguiu acessar o auxílio emergencial por ser aposentado, ficou desempregado, aí não vou falar pela Mari. Sim, eu entrevistei, no campo ali, tanto do Pentecostal como esse entrevistado, que a Carol está comentando, tinham várias pessoas que não conseguiram ter acesso, né, por serem idosos, mesmo estando trabalhando e perdendo seus empregos por causa da pandemia, eles não podiam ter acesso, porque já tinham a aposentadoria, então, partia-se do princípio que já que tu tem a aposentadoria, isso era suficiente para te sobreviver, só que uma aposentadoria de um salário mínimo, é muito difícil tu conseguir pagar as contas da casa com essa aposentadoria, e o que acaba é que muitos idosos têm que continuar trabalhando, e aí, com a pandemia, não conseguiam arranjar emprego. Esse caso que a Carol comentou é um caso que ele estava muito irritado, que ele não estava conseguindo pagar as contas, ele não conseguia arranjar emprego, ele não conseguia se sustentar, não conseguia pagar as suas contas, e ele estava passando por uma situação muito difícil, e ele estava muito irritado com isso, olha, ele dizia, não é porque eu sou idoso que eu não tenho força, eu ainda posso trabalhar, eu ainda tenho condições de desenvolver atividades, eu não sou inútil, isso é uma palavra minha, ele usou uma outra palavra agora que no momento não me vem, mas foi essa ideia de que eu ainda sou uma força ativa, não me coloca dentro de uma categoria que eu não estou nessa categoria, eu ainda posso trabalhar, eu ainda tenho condições de prestar um serviço para a sociedade que tenha um retorno financeiro e eu consiga pagar minhas contas, porque o salário mínimo não é suficiente. E tem um outro caso do Carlos, que ele tinha uma mecânica e aí, com a pandemia, ele não conseguia, mais carros para serem arrumados, ele não conseguia mais dinheiro e passou por muita dificuldade financeira em casa, por sorte a esposa dele conseguiu auxílio emergencial, mas ele não conseguiu o auxílio emergencial. E eu lembro que eu conversava com ele e ele dizia assim, pô, eu não consegui, mas o fulaninho que ganha milhões conseguiu. Sempre a ideia de quem ganha um salário muito bom, quem já tem emprego conseguiu, e ele, que de fato precisava, não tinha conseguido. E, como a Carol comentou, as pessoas não tinham acesso às informações dos direitos que elas têm como idoso, até onde, até onde está a obrigatoriedade do governo, a obrigatoriedade do Estado em prestar auxílio a essa população, em todos os sentidos. eu quero, posso comentar brevemente, Séris, isso que o Ablei falou, uma coisa que chama atenção, assim, que a gente tem pensado desde o início, é como o critério etário foi o que determinou essa questão do grupo dos idosos como grupo de risco, mas sem levar em conta as realidades que já faziam parte no Brasil. E aí, a gente, vale destacar que o Brasil, antes da pandemia, tinha 7,7 milhões de trabalhadores ocupados com mais de 60 anos. Então, quando a gente pensa e se coloca assim, você vai ficar em casa. Então, quem pode ficar em casa? Como foi o afastamento? Isso aparece, o afastamento compulsório de várias pessoas, seja pelo trabalho remoto, mas também o desemprego ou não poder mesmo realizar, quem estava no trabalho mais informal, não poder realizar esse trabalho por conta de uma série de medidas restritivas para esse grupo sendo focado no critério etário, sem levar em conta outras questões. O que faz a gente pensar uma lógica que já também existia de envelhecimento relacionado à improdutividade. Então, não é mais produtivo. E aí, a gente já tem esses dados de como a contribuição na renda das famílias a partir de pessoas com mais de 60 anos, seja por emprego, seja por aposentadoria, seja por benefícios como o BPC. Então, algo que faz, que fica para a gente seguir pensando é também o que as mortes vão impactar também nessa renda, como é que isso está aparecendo, a gente ainda está vendo o que é que isso vai, qual é o impacto que isso tem, e também é algo que aconteceu nesse contexto, já nesse último ano, que os os serviços, por exemplo, da assistência social, a previdência, muitos foram, começaram, fizeram trabalho remoto, algumas agências não abriram, foram meses sem esse trabalho do pessoal do serviço social, no INSS, enfim, que teve um impacto gigante nessa questão dos benefícios, porque tudo isso demanda avaliações, demanda visitas, uma série de coisas, e foram meses disso parado, então, assim, a dificuldade das pessoas, não só para o auxílio emergencial, que a gente tem acompanhado como é que isso aconteceu, mas também de serviços que já aconteciam, que foram interrompidos na pandemia, e aí agora também a gente vê a questão das mortes e desse afastamento de muita gente do mercado de trabalho, seja formal ou informal, por conta do critério etário. Cassiane? Já fazendo o gancho também com o que a Monalisa falou e com os relatos, né, eu lembrei de uma entrevista de uma senhora, que ela é deficiente física, né, ela é cadeirante, está perdendo a visão, não consegue controlar o diabetes, porque a família está numa situação difícil até para comprar comida, né, então, durante a pandemia, eles estavam vivendo, né, ela, a mãe, a irmã, que está desempregada, ela tendo BPC, a mãe aposentada, a irmã desempregada, e a filha dessa irmã, o marido, um bebê, e a filha ainda estava grávida. Aí, a mãe delas veio a falecer, que era quem dava o suporte com a aposentadoria, faleceu de Covid, mais ou menos fim do ano, e nasceu esse outro bebê, a criança mais nova foi diagnosticada com autismo, está precisando de algumas terapias, então, é uma situação que está totalmente fora do controle, e eles estão todos apoiados, assim, no salário do marido, e no BPC dessa senhora, a aposentadoria, eles perderam, né, com o óbito da mãe, então, a gente fica, tipo, ela foi encaminhada, assim, está recebendo o apoio da universidade, dos grupos, né, da terapia ocupacional, tudo mais, mas, a gente fica, assim, apavorado, porque o reflexo disso, né, toda a família, tudo, tudo, eles não estão tendo condição nem de controlar a própria doença, agora, já existia na família, foram surgindo outros problemas e o dinheiro reduzindo, então, aonde buscar ajuda, aonde buscar apoio, né, complicado. Exato, esse é um recorte de classe dentro de um outro recorte, né, de, seria o etário, né, os idosos das classes altas, em geral, recebem suporte, né, o das classes populares são as que dão suporte, eles são fundamentais na renda das famílias, né, então, essas mortes vão impactar famílias, numa dimensão, né, que é uma dimensão também importante, né, da própria sobrevivência diária. Tassiane, tá de mão levantada porque tu quer voltar a falar? Não? Não, eu tava pensando também uma coisa, eu sei que já estamos terminando, né, que a gente tá pensando pra essa próxima etapa da pesquisa uma questão importantíssima, que é a questão das sequelas, dos sequelados das, né, das pessoas que não conseguem, quer dizer, que talvez não consigam voltar a trabalhar quando for possível trabalhar, porque ficaram com, né, inclusive, com deficiências, e aí fiquei pensando se, como será que essa, essas sequelas, né, essas formas que as pessoas foram atingidas, como é que isso vai afetar também economicamente as famílias, mas também os próprios serviços de saúde, né, então, assim, que tipo de serviços que vão ter que ser mobilizados, né, organizados pra acolher e pra tratar também um conjunto de pessoas que a gente não sabe qual é, não se sabe, não tem dados, não se, né, não sei o que que tá se fazendo, a gente sabe que na, na Avico tem um pessoal que tá tentando mobilizar um recurso que vem do, da equipe da Maria do, da Maria do Rosário, né, então, eles estão ajudando, que eles conseguiram mobilizar, ela conseguiu lá mobilizar algum recurso, e aí eles estão pensando de como alocar esse recurso ajudando a equipe da Maria do Rosário a, né, a planejar o uso desse recurso, mas esse é um recurso que não foi pensado pra essa finalidade, né, e ele também é um recurso limitado, então, tu pega um recurso limitado pra uma finalidade específica, pra uma condição que não se conhece, né, uma situação geral de adoecimento, de, sei lá, que tipo de necessidade de atendimento que vai ser necessário, que não se conhece, que não se tem medida, né, e também, tanto quanto eu sei, não se, não tá tendo nenhum tipo de, não se tá pensando na formação de serviços específicos pra isso dentro do SUS. Não sei se vocês sabem alguma coisa, mas eu desconheço. Jean, levantou, né? Na verdade, só complementando também, Sérgio, porque, assim, pra gente ter uma tônica do que talvez ainda vem, certamente virá, em termos de impacto geral do sistema de saúde, de tudo mais, o que a gente escuta, por exemplo, do outro eixo da pesquisa com os profissionais de saúde, por exemplo, relatos dos médicos dizendo o seguinte, olha, a gente dá alta para os pacientes numa condição que absolutamente em nenhum outro cenário a gente daria. Então, assim, por exemplo, relato do tipo, a pessoa está com 50% do pulmão comprometido, né? Vai ganhar alta, está respirando sem ajuda mecânica, está com dificuldade, mas está, né? Isso naquele momento mais intenso da pandemia. Aí, o médico dizia o seguinte, olha, antes, com 20% comprometido, eu internava, com 25% estava na UTI, agora com 50% eu estou dando alta. Aí, dizia o seguinte, bom, mas eu sou obrigado a fazer isso porque tem fila. A primeira, o primeiro lance de escada que vai subir ou a primeira gripe que tiver, eu não sei se a pessoa volta viva para o hospital. Sim, nesses termos que a pessoa estava relatando. Então, a gente pensar ainda o quanto que isso vai impactar no sistema de saúde como um todo, né? Se pegar a pandemia no início do ano passado quando os profissionais de saúde não tinham dimensão do que que era, então, se juntam para receber as pessoas que estão começando a aparecer com os diagnósticos positivos. Daqui a pouco, dentro desse próprio dinâmica, alguns vão se especializando, vão virando chefes de equipe, vão coordenando os trabalhos da COVID, vão se tornando o expert, o expert, esse, posso dizer, a gente dizer numa linguagem do Tiningo, do expert, da atenção, da vida, Não tinha teoria antes, não tinha literatura antes, ele não é formado pela literatura, ele é formado por essa prática e agora você tem uma demanda que não é mais da atenção lá do internado no clínico ou nas unidades intensivas, nem é mais o número tão intenso dos que chegam contaminados, é a volta para o hospital dos que ganharam alta hospitalar e que não conseguem tocar a vida, entre aspas, normalmente, então agora você tem essa segunda onda que é o exatamente nesses termos com as sequelas com esses efeitos alongados e esse é obviamente o objeto também do projeto mas é uma coisa que a gente ainda não tem dimensão do que vai restar. E a pergunta também que não quero calar é o que que conta de morte por covid e como tu dissesse conta agora a gente já viu com a CPI ontem antes de ontem também com a questão dos atestados de óbito o que que conta num atestado de óbito de morte por covid mas eu fico pensando no que vai acontecendo mais a longo prazo uma pessoa que está com um pulmão que ficou comprometido e ela vem a óbito sei lá daqui a algum tempo ou ela fica com uma deficiência e aí isso conta como deficiência a partir da covid que diferença que faz isso na forma de acesso aos serviços e tudo deixa eu ver alguns comentários aqui quais as possibilidades de recuperação a Ana Paula está perguntando fico pensando com as diferenças sociais que temos no nosso país quem tem um poder monetário maior faz os acompanhamentos recebe fisio nutricionista e aí como é que fica quem não tem a Monalisa os impactos do serviço de saúde na assistência também eu acho que a gente tem ainda outras questões mas eu não sei se nós temos tempo né eu acho que a gente uma forma da gente continuar pensando seria eventualmente em planejar outras reuniões como essa assim né de tempos em tempos que a gente pudesse colocar em diálogo eu vejo aqui por exemplo as questões que o Arleila trouxe né que a gente não está nem conversando sobre elas né sobre essa comparação entre os jovens e os idosos são coisas que né muito 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 importantes da pesquisa como um todo e que a gente não está conversando então eu acho que essa reunião ela promove também esse diálogo maior de pessoas de áreas diferentes da pesquisa e só queria então encaminhar para o final evidentemente deixando a palavra aberta para quem quiser falar mais alguma coisa mas só dizendo de como foi importante essa reunião e que talvez seja importante também a gente planejar outras reuniões assim né com alguma periodicidade de ano o que que tu achas eu não tenho dúvida assim eu posso até dizer que bem recentemente eu 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 entreguei o primeiro relatório para FINEP de um ano de trabalho e aí na reunião com o técnico ele chamou atenção de uma coisa que foi uma característica desse projeto mas de outros projetos todos eles dizendo assim nossa como vocês avançaram em coleta de dados né todo mundo mais do que 50% do projeto daí ele olhou assim todo mundo achando que a pandemia ia acabar logo e saíram fazendo coleta de dados e tudo mais né e agora vocês estão com o material e eu disse exatamente e eu acho que é essa coisa a gente se concentrou ao longo desse um ano né séries nos seus eixos de pesquisa é uma rede grande e com certeza esse momento né de hoje está sendo muito especial e ele precisa ser replicado para que a gente possa agora né entender são 13 estados é muita gente a gente ainda precisa dialogar muito entre nós mesmos também enquanto rede mas também obviamente já como uma coisa que a gente já veio falando né em outros momentos que a gente conversou tornar inclusive esses seminários abertos né pelo site da rede né porque acho que essa discussão né é uma discussão de interesse público também né não só de interesse interno de pesquisa mas de interesse público acho que vai ser ótimo e já que eu tô com a palavra eu só quero realmente agradecer imensamente a todos dessa rede porque é isso assim é um trabalho que se faz coletivamente assim a dedicação que todo mundo tem tido né desde o início do projeto assim é inexplicável eu fico realmente muito feliz de fazer parte desse projeto com todo mundo com todos vocês nós que ficamos contentes que tu é o nosso líder já gente nós vamos encerrando então a reunião quero mencionar ainda aqui no chat também se manifestou o Everson Ana Paula dizendo que tem interesse né em acompanhar né participar de novas reuniões então fico muito contente que essas pessoas também já estão participando né e que eu tenho certeza que a gente vai continuar conversando sobre tudo isso então fica o desafio Jean da gente marcar novas ocasiões né porque gente os efeitos dessa pandemia os impactos e os efeitos que estão no título desse projeto vão continuar por muito tempo né então eu não queria terminar com uma nota ruim assim com todo mundo assim puta que pariu né eu acho que o Dustin está dizendo aqui parabéns pelo trabalho então eu acho que todo mundo parabéns né eu acho que nós vamos fazer assim ó pra nós dar palmas eu não sei bater aquelas palmas assim eu tenho que fazer assim e pela força de todo mundo porque assim essas vivências todas elas são impactantes afetam mesmo então assim é uma pesquisa enfim valeu força um abraço quero só mencionar o nome de todo mundo aqui Juliara muito obrigada Jean Monalisa Tassiane Caroline Luisa Kramer Arley a Márcia que nos acompanha aqui né na monitoria desse grupo Everson Dustin Roberta Ana Paula Fidelix deixa eu ver se eu não perdi mais alguém eu acho que somos nossa Roberta Balejo tá Arley então muitíssimo obrigada pelas questões um grande abraço pra todos e todas e vamos lá seguimos nós também somos uma rede de solidariedade eu acho que isso também nos motiva tchau pessoal tchau gente tchau tchau beijos beijos tchau